O que é que eu lhe? Eu lhe trei bot da matinha. Eu lhe quatres e dias e dez depois de me reger. Eu lhe sete bot da noite. E são três bot depois de me da noite. E são dois bot de dez depois de me reger. Eu lhe nebo da noite. E é ter hora da me engir e eu lhe tem bot. Eu lhe prete e são fim bot da matinha. Eu lhe tarte e são seis bot da noite. Eu lhe tonde bot da noite. Eu lhe me reger. Eu lhe me da noite. Que hora que eu lhe? Eu lhe leu re de ir a teura, né pi tarte e né pi bonheura.